E aí gente, tudo bom com vocês? Eu tava aqui, tranquilão na minha, vai aproveitar que a família não tá em casa, tá um silêncio absurdo. Aí eu pensei, por que não gravar o vídeo de como eu edito minhas fotos que tem bastante meninas me pedindo lá no Instagram? Então eu estou aqui com esse vídeo, vai ser bem rapidinho, só pra explicar mesmo qual aplicativo eu uso pra editar minhas fotos e como eu edito minhas fotos. Se vocês quiserem que eu faça parte 2 de como eu tiro as minhas fotos, a gente faz. Então já senta o dedo no se inscrever e já deixa o like, tá bom? É nóis! Então meus amores, eu vou começar tirando umas fotinhas aqui pra mostrar pra vocês desde o começo mesmo. E eu vou tirar aquelas fotinhas, fazer carão, mexer um pouco no cabelo. Depois de ter tirado todas as fotos, aí sim eu vou vir com o aplicativo que eu edito, que é o Visco. Não sei se é desse jeito que se pronuncia. Mas enfim, eu vou clicar naquele quadrado com círculo em volta e depois no sinalzinho de mais lá em cima. E vou escolher as minhas fotos que eu mais gostei. Depois é só importar tudo lá na galeria. E aí sim vamos começar a editar. Eu vou pegar uma foto e clicar naquele símbolo ali para a gente começar a escolher o filtro da nossa foto que a gente vai querer. E o aplicativo que a gente vai usar é esse, que é o T1 Mode. E eu uso ele, bem dizer, em todas as minhas fotos. Eu tiro um pouco da intensidade do filtro. E depois eu venho ali com a nitidez e deixo ali lá para o 6. E depois eu venho no tom de pele e caio para o 6.0 para deixar a minha pele bem rosada. E por fim a granulação eu deixo ali bem pouquinho, 1.8. Eu não quero deixar a foto muito poluída. Eu tento deixar o mais natural possível. Depois a gente vai fazer o que? Copiar a edição da foto que a gente editou. E pegar as outras que não estão editadas. Selecionar e copiar a edição. Assim vai a mesma edição para todas as fotos. Para deixar o feed igualzinho as fotos. Igualzinho a cor do filtro que você usou. E depois é só salvar tudo e curtir as suas fotos. Então meninas, é esse o jeito que eu edito as minhas fotos. Se você gostou já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E se você quiser a parte 2 desse vídeo de como eu tiro as minhas fotos. Vai deixando aí nos comentários e me segue lá no Instagram. Que é muito importante porque eu vou lá todas as informações do canal. Eu faço tudo por lá. Beleza? É isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem rapidinho, bem suave na nave. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau.